Prêmio Excelência Funcional O Prêmio Excelência Funcional é concedido por magistrados e servidores que elegeram por meio de votação seus pares com o objetivo de incentivar e reconhecer comportamentos que contribuem para a melhoria do clima organizacional com o alcance dos resultados institucionais e a identificação dos eleitos com os valores que integram o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho do Ceará. Conheça os ganhadores desta edição! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto